Música A Alerja homenageou com a medalha Tiradentes os advogados Paulo César Salomão Filho, conselheiro federal e presidente nacional da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB e Rafael Alves de Oliveira, presidente da Comissão de Direito Comparado da OAB. A honraria foi concedida pelo presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, que destacou as contribuições e o trabalho realizado pelos agraciados na Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo César Salomão Filho atua na advocacia desde 2004 e já presidiu o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. É muito emocionante, é um dia que vai ficar marcado na minha vida, na minha memória para sempre. É muito gratificante receber essa honraria do Estado do Rio de Janeiro. É um reconhecimento profissional e pessoal para mim, para toda a minha família. Uma honra enorme ter sido agraciado com essa medalha. Rafael Alves de Oliveira foi procurador-geral do município de Nova Iguaçu entre 2017 e 2021 e também compôs a lista tríplice para cargos de desembargador do TJRJ neste ano de 2022. É com profunda honra, com muita gratidão que eu recebo essa honraria que o meu avô já recebeu no passado. Sou a terceira geração da minha família de advogados, como eu disse. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, elogiou os homenageados e a boa relação do parlamento com a OAB. Homenageando a dois grandes nomes da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, também é homenagear a OAB. Teve um papel fundamental na história do Brasil, especial na redemocratização. E agora foi muito firme no período que antecedeu as eleições agora em 2022. Então, só tenho que agradecer e dizer que a gente se sente muito honrado em poder homenagear os advogados, doutor Paulo, Salomão, doutor Rafael e homenageá-los também, homenagear a nossa OAB.